Meu sobrinho com a minha irmã vem pra cá, hein? Eu acho que é hoje. É hoje mesmo. Eu vou arrumar todas as coisas pra eles virem pra cá. O Titi Marcelo Guiar. Eu sou o Titi Marcelo Guiar. Mãe, é hoje que a gente vai pra casa do Titi Marcelo Guiar, né mãe? Mãe, posso chamar o Lucas com a Gabi? Não, deixa eu lá. Então tá bom, vai lá mãe. Gabriela, vamos, a gente já vai agora. A gente já nasceu pronto pra ele. A gente já tá, ó, amada. Ele tá no final. O pai vai saber. Meu irmão, deu pra mim, pra mim, lá na casa dele também. Eu vou pegar o pau. O computador. Como é que eu sou? Irmã! Oi! Que legal! Agorinha, nossa outra irmã chega, ó. Sério? Ai, vem o Lucas, o Caio. Cadê minha sobrinha? Tá vindo? Tá vindo. Vem o Lucas, vem o Caio. Eu vim de Uber. Eu vim de ônibus, né? Ela vem com o Lucas, ela vem com o Caio, vem com todo mundo, com a Gabi. Ai! Eu vim de Boa. Ai! Ela vem e o Lucas, ela vem com o Caio, e a pizza. Agora! De essa loucura, Gaurinha, para agora! Irmão, vai falar para o seu filho parar agora! Entendeu? Não, irmão, tá bom. Filho, sossega! Eu falei para você. Está bom, está bom! Vem para mim, Davi! Vem para mim! Vem para mim! Vem para mim! Vocês vão se mostrar uma ideia muito legal, né? Vem para mim, está chato, querendo. Vem para mim! Vem para mim, Davi! Só não chegou, olha lá! Corre, corre! Que saudade total de vocês! Oh, meu filhinho!